O aniversário foi bom! O aniversário foi bom! Conversa com a gente! Conversa com o chat! Eu ia para a pelada e agora acabou! Agora acabou! Eu tenho um trabalho aqui e já acabou! Desmarca! Desmarca! Está doido para o seu livro! Está doido para o seu livro! Bora! É doido! Olha! Faz o 4! Faz o 4! Calma! Sem encostar em ninguém! Faz o 4! Faz o 4 aqui! Não! Tem como! Tenta! 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 Faz o 4! Tenta! Troca! Rapaziada! Vou desligar! Não tem como! O homem está bom! Eu sou brilha! Deja! Eu soube! Eu sei! Eu soube! Eu soube! Eu soube!